Música Durante a sessão do último dia 9, o virador Leandro Dourado, do PTC, solicitou 15 dias de licença. O terceiro suplente do partido, Ney Bernardo, tomou posse e assumiu temporariamente o mandato após os outros dois suplentes também solicitarem afastamento, como informou o presidente da Câmara de Guarulhos, Martelo, do PDT, no comando dos trabalhos. O atual primeiro suplente do PTC, Sr. Antônio Ferreira Sobrinho, compareceu a essa idilidade no dia de hoje, onde entregou a documentação necessária, bem como impostada no cargo de vereador. Então, encontra-se sobre a mesa o requerimento do vereador Antônio Ferreira Sobrinho, solicitando 15 dias de licença para tratar de assuntos particulares, no período 19 a 23 de junho, devidamente deferido por essa presidência. O atual segundo suplente do PTC, Sr. Luiz Antônio Cardoso, compareceu a essa idilidade no dia de hoje, onde entregou a documentação necessária, bem como foi impostada no cargo de vereador. Encontra-se sobre a mesa o requerimento do vereador Luiz Antônio Cardoso, solicitando 15 dias de licença para tratar de assuntos particulares, no período de 9 a 23 de junho, devidamente deferido por esta presidência. O atual terceiro suplente do PDC, Sr. Valdinei Bernardo, está presente. A essa sessão, entregou a documentação necessária à posse. Convido o Sr. Valdinei Bernardo a prestar o compromisso regimental e assinar o termo de posse. Prometo cumprir e fazer, cumprir as leis, exercer meu mandato dentro dos princípios da ética e da moralidade, na defesa, da liberdade, da justiça social, da igualdade de direitos, dos demais valores fundamentais do homem e na promoção do bem geral do município e do povo. Declaro impostado no cargo de vereador o Sr. Valdinei Bernardo. Seja bem-vindo. Parabéns. Dessa forma, o vereador Wellington Bezerra, também do PTC, vai substituir Leandro Dourado na Comissão de Administração e Funcionalismo Público como secretário.